Fala meus caros amigos, já gravei alguns Fuscas aqui para o canal, mas nenhum Série Ouro, igual esse aqui. Então esse daqui é um Fusca Série Ouro, primeira vez que eu apresento um Fusca Série Ouro, está vendo um outro lá atrás? Aquele eu também já gravei, aquele é um Luxo II, 1994, eu vim aqui para a cidade de Varginha avaliar aquele carro. Mas a pessoa que está vendendo aquele carro também tem um Série Ouro, então falei, preciso gravar. Para quem não sabe, o Série Ouro tem sido um dos mais valorizados, porque ele é a última série dos Fuscas. O Fusca Itamar começou em 94, com esse aqui, ficou ali 94, 95, 96, que é esse daqui, último ano. E aí fizeram essa série Ouro como uma edição final. Ouro, Fusca, última edição. Ele é baseado no Luxo II, ou seja, tem todos os opcionais disponíveis lá para o Fusca. Como, por exemplo, as lanternas fumê, o borrachão aqui maior, os para-choques, as janelas traseiras basculantes, desembaçador traseiro, vidros verdes, retrovisor do lado direito. Então tem todos esses equipamentos do Luxo II e algumas coisas a mais, como, por exemplo, os faróis de milha. Esses dois aqui são originais do carro, aqui da Lucas, com a carcaça pintadinha na cor da carroceria. Assim como os para-choques, um diferencial de qualquer Fusca Itamar, que é o para-choque na cor da carroceria. Não tem a faixinha colorida que tem nos outros Itamar, como aquele ali, por exemplo, aquela faixinha amarela. O série Ouro não tem. É lisa aqui a lateral, sem nenhum friso, apenas aquele emblema que eu já mostrei. E aqui por dentro, um grande diferencial é o estofamento. Ele tem aqui o mesmo padrão que tinha nos carros mais modernos ali da Volkswagen da época, como, por exemplo, o Pointer. Então é um padrão aqui mais caprichadinho, é um tecido aveludado. É um banco com um material bem mais refinado. Aqui atrás também, se a gente pegar aquele ali, aqui atrás é tudo curvinho e aqui é um tecido mais simples. Então caprichar aqui no revestimento do série Ouro. Ficou mais bonitinho, né? Ficou mais bonitinho. Aqui no painel, o volante também é outro. Ele tem aqui o volante do Gol. Deixa eu ver se eu consigo estressar aqui, que ele ficou. Aí, agora sim, né? Então é o mesmo volante do Gol Bolinha. O painel completinho aqui com o marcador de combustível, o velocímetro e o relógio. O relógio era um opcional do Luxo 2. Então, igualzinho. Com a diferença que o fundo é branco. Isso aqui exclusivo do série Ouro. Aqui os botões do denso e passador traseiro e do farol de milha. Farol de longo alcance. Não tem rádio, né? Olha que curioso. O série Ouro saiu sem rádio. Mas tem a preparação para som. Então, ele tem o alto-falante aqui no painel. Ele tem a antena. E provavelmente tem, né? Acabei não vendo, mas imagino que tenha, né? Ih, está sem aqui o acabamento. Está sem. Enfim, teria o acabamento aqui com o alto-falante. Aqui tem o manual, né? E uma curiosidade que o vendedor estava me contando, né? Ele falou, olha, você não vai acreditar. Mas quem tirou esse carro aqui zero quilômetro foi a mesma pessoa que tirou aquele ali. E é verdade. Porque aqui ele tem o manual original com o nome lá do primeiro proprietário. E esse aqui, ele me apresentou o DUT, né? O documento de compra e venda, lá de 1996, do primeiro proprietário. Mostrando que o proprietário anterior tinha sido a concessionária da Volks, que vendeu o carro. E a data de 96. A mesma pessoa, né? Foi uma coincidência. Uma baita coincidência ele ter, ele estar com dois Fuscas, nesse mesmo momento, negociando dois Fuscas. Que pertenceram, quando novo, quando zero, do mesmo proprietário. Então, como eu disse, eu vim aqui avaliar esse carro aqui. Já gravei vídeo. Vou deixar o cardzinho aí para você assistir. Tá? E o meu Charal, ele também tem mais um Fusca aqui. Posso entrar para mostrar aqui? Posso entrar para mostrar o azulzinho? Eu vou tirar ele também. Não precisa tirar, não. Aí dentro ele é feio. Não, não tem problema, não. É só... Esquenta, não. Você falou que está com a bateria desligada. Não, mas eu tiro rapidinho. Não precisa desligar a luz. É só para mostrar rapidinho. Vai que aparece... Você falou que esse aqui está baratinho, né? É. Vou tirar só esse ponto aqui, então. É... Falo... Quinze, não é? Quinze... Quinze, novecentos. Quinze, novecentos. Dezesseis mil, ó, galera. Dezesseis mil. Fusca que eu falei, ó. Não avaliei. O Fusca que eu vim avaliar é aquele Luxo 2 que eu fiquei mais de uma hora avaliando. Esse aqui eu só bati o olho. Quando ele falou para mim, dezesseis mil, eu imaginei um Fusca todo cansado, feinho. E não. Fusca está bom, tá? Ó. Está bonitinho. É mil novecentos e setenta e quatro, né, Xara? Motor mil e trezentos. Quer começar aí no universo dos Fusquinha? Está aqui um baratinho. Entro em contato com o meu Xara, hein? Mas depois, se você comprar o carro, descobrir alguma coisa de errado, não vem encher meu saco, hein? Estou só mostrando o carro aqui. O carro nem saiu da vaga. Eu não vi nem essa lateral. Vamos ver agora. Vamos ver agora essa lateral. Bonito esse tom de azul, né? O volante com a buzininha aqui, né? Pô, dezesseis conto, meu. O que dá para a gente esperar de um Fusca de dezesseis conto? Está bonitinho. Azul, acho que ele falou que é azul caissada. Vou confirmar lá com ele. Não sei se é esse nome. E essa Kombi aqui que não é dele. É de um amigo dele. Mas já que eu estou aqui, por que não mostrar, né? Pelo jeito está fazendo aí, né? Sem banco. Olha lá. Está colocando pia. Ou seja, está... Vai fazer aqui um motorhome. Com esta Kombi aqui. Está com a janelinha em cima, né? A janela é safári que chama essa janela, né? Essa aí é o Kitsamba. É Kitsamba? É o Kitsamba. Não, safári é o parabrisa, né? É o parabrisa. É verdade, verdade. Que tem também, pelo que eu estou vendo ali. Aqui, o parabrisa safári. Ontem... Ontem teve lá no Lata Velha do Luciano Huck um fusquinha. Feito lá pelo pessoal da... Esqueci o nome. Mas até já fui lá no espaço deles. Acho que é Barney, alguma coisa assim. Você viu ou não? Não, eu não ouvi. Fizeram um fusquinha vermelho. Ficou bonito. E colocaram esse parabrisa safári. Então aqui... Fala de novo aí que eu já esqueci. Kitsamba. Kitsamba. Não vou mais esquecer, hein? Kitsamba. Teto solar. Kitsamba. Olha que legal. Ah, e teto solar. O cara colocou o teto solar aqui, velho. Meteu a serra no teto da Kombi. Eu falei da cor azul caissara? Falei certo? Então é isso aí. Azul caissara. Tá aqui o meu charal. Vou deixar o telefone dele aqui na descrição. Caso você tenha interesse naquele Série Ouro. Pode falar o preço do Série Ouro? Pode falar. 5,9, né? 5,9. 5,9 o Série Ouro. 16, o 7,4. Eu não avaliei o carro, tá? Já falei. Só avaliei esse. Esse aqui é para o meu cliente. Vamos ver se vai dar certo. É isso aí, meus caros amigos. Espero que tenham gostado. Grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.